Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim mostrar para vocês uma dica super importante. Você sabia que um dos lugares mais sujos do seu carro é o cinto de segurança? Então venha comigo que eu vou ensinar para você passo a passo como fazer a limpeza dele. O que a gente vai precisar para fazer a limpeza? Uma flanela de microfibra, de preferência limpa. Uma escovinha, de preferência de cerdas macias, pode ser de escova de lavar roupa também. E um APC multiuso, que é um limpador multiuso. E nada mais do que ele, o cinto de segurança. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como que limpa e a sujeira que vai sair dele. Olha aqui galera, você vai pegar o cinto de segurança, prender ele na porta aqui em cima que dá para você puxar. Depois você abre a porta e faz o restante. Pega o aplicador multiuso e borrifa nele. Agora você pega a escovinha e limpa ele. Isso daqui ó. Ó, você já vê a sujeira saindo. Depois disso, você vem do outro lado, vira. Olha aqui galera, tá vendo a sujeira escorrendo? Agora eu vou mostrar para vocês como que estava suja. A flanela limpa. Tá limpinha a flanela. Olha só galera, como que estava suja o cinto de segurança. Tá vendo? Isso aqui foi só uma parte, imagina ele inteiro. Tá ok? Você pode fazer isso. Olha aqui do outro lado. Como que estava. Ok? E consequentemente você faz nele inteiro. E a gente pede para que não recolhe o cinto, né? Porque ele está úmido. Deixa ele secando para fora do carro, entendeu? É isso aí galera. Esse foi mais um vídeo para vocês ensinando como limpar o cinto de segurança do seu carro na sua casa. Se você gostou, deixa o like e compartilhe para que chegue a mais pessoas, ok? E se inscreve em nosso canal para ficar por dentro de mais dicas. Aqui está o botãozinho de inscrever. E assista a esse vídeo aqui, ó. Que é muito legal, ok? Fica com Deus e até a próxima. Fui! 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 Obrigado.